André, bom dia. Queria que você falasse um pouco desse seu retorno ao Atlético. Jogou uma Série A pelo time em 2017, agora retornando, um desejo antigo do Adson Batista. Como você está se sentindo? O que tem de diferente do André Castro de 2017 para o André Castro de 2019? Bom dia. Estou me sentindo muito feliz. Para mim foi muito importante ter retornado. Hoje eu me sinto mais experiente, podendo ajudar mais. E aqui para mim é a minha segunda casa. Eu me sinto muito bem, todo mundo me acolhe muito bem. E hoje o Atlético é um time que há se batido. Então para mim é muito feliz de estar aqui hoje. E você vai para esse jogo contra o Vasco aí já de titular. Chegou, ficou um tempo treinando. E acabou ganhando a vaga do Pedro Bambu, que até então era o capitão do time. Queria que você falasse também sobre isso, sobre essa oportunidade que você já está tendo, logo de cara de ser titular, neste amistoso contra o Vasco. É uma responsabilidade muito grande, né? Pedro Bambu é um grande jogador. Uma referência do nosso time, um cara muito aguerrido. Então eu, desde quando eu cheguei, trabalhando bastante para poder estar ali disputando com ele. E estar podendo ajudar a equipe, né? Da melhor forma possível. André, me lembro até que em 2017, se não estiver enganado, na maioria das vezes que foi utilizado, você jogou improvisado. Como lateral direito, até devido à falta de peças que às vezes o Atlético tinha naquele momento. Mudou muito o elenco durante a competição. Hoje tem laterais, tem jogadores para posição e você ganhando essa oportunidade na sua função, jogando como um primeiro volante. É importante também iniciar já essa nova caminhada no Atlético jogando da posição que é a sua? Com certeza. Eu sou um jogador que estou disponível ali. Para o que precisar, eu estou à disposição para ajudar. Então, é... Mas, com certeza, eu estando ali já desde o início, na minha posição, principalmente nessa parada que teve esse período para a gente poder treinar e estar entrosando, foi muito importante e isso vai ajudar bastante. E eu até me lembro que quando você saiu do Atlético em 2017, o Adson Batista chegou a dizer muitas vezes que tentava a sua permanência para o ano seguinte, mas acabou não dando certo até você, fez a opção de buscar um outro clube também. Se fosse hoje, depois de tudo que o André passou fora daqui, lá no futebol de São Paulo, para ser mais específico, a decisão seria diferente, André? Acho que seria, sim. Foi importante ter inspirado novos ares, novas experiências, mas eu optaria em ficar, porque aqui realmente eu me sinto muito bem. André, beleza, cara? Bom dia. O que é mais importante para você, tendo essa confirmação de que você vai começar jogando, esse amistoso contra o Vasco? O mais importante para mim é poder ajudar a equipe, de uma melhor forma possível. Eu acho que esse jogo contra o Vasco é super importante, vai aumentar, vai elevar o nível do time, né? Vamos jogar contra o time de Série A. Então, isso eu acho que é super importante. A gente conversando com o Wagner aqui, ele disse que o mais importante não é o resultado e tal. O que o jogador consegue tirar às vésperas de voltar à disputa da Série B, vai ter um clássico pela frente? O que um amistoso como esse pode ajudar na preparação? Com todo respeito, o time que a gente fez um amistoso essa semana, mas jogar contra o Vasco, um time de Série A, como eu falei, vai levar muito o nosso nível. Então, a gente, podendo fazer o que a gente vem trabalhando contra o time de Série A, com certeza isso vai ajudar muito na Série B. André, a gente, com a tua volta, percebe que muitos jogadores que estão hoje no Atlético tiveram passagem, eu tenho uma história do futebol paulista. Você, Mike, André Luiz, Jussinho, Matheus, Juvan já teve passagem pela ponte, o próprio Nicolas. De repente, isso pode ser um trunfo também, pela experiência, pela cancha que o futebol paulista dá em termos de competitividade? Com certeza. O futebol paulista, eu acho que é o estadual mais difícil que tem, de muita qualidade. Então, os jogadores que passaram lá, com certeza, estão carregando uma bagagem aí muito importante. Bom, pelo que eu entendi, você não ficou, eu acho que deve ter batido um certo arrependimento, não sei. Você volta para, de repente, ficar mais tempo, já que você falou que aqui é a segunda casa, o Atlético geralmente é um clube onde o jogador chega e ele se identifica, ele passa a gostar. Você vem mais ou menos com esse propósito, de repente, ficar aqui mais tempo, fazer uma história mais longa aqui no Atlético? O maior propósito agora é ajudar a equipe a chegar na Série A. E aí, depois, a gente conversa e vê o que é melhor para ambos, né? André, bom dia. Um jogo importante contra o Vasco, a equipe de Série A. Que semelhança você acha que o Vasco tem com o adversário, taticamente, claro, com o Vila Nova, que é o clássico do dia 13, que é o jogo de retorno do brasileiro da Série B? Bom dia. Tanto o Vila quanto o Vasco são times que tem muitos jogadores de qualidade, e são times de expressão. Então, eu acredito que a dificuldade que o Vasco pode nos trazer devido à qualidade dos seus jogadores, o Vila também vai ter, né? Também tem a dificuldade de ser um clássico. Então, eu acho que isso é muito importante para nós. Em 2016, você passou, o Campeonato Brasileiro da Série A ainda não teve a oportunidade, né? 17? 17, né? Não teve a oportunidade de jogar no Ascioli. Já foi no Ascioli, conheceu o Ascioli, sabe como é a nova Casa do Dragão? O Dragão, lá nessa temporada, ainda não perdeu. Eu conheço o Ascioli, naquela ocasião a gente treinava lá, né? E agora, devido ter chegado um pouco abaixo fisicamente, eu tive a oportunidade de ir lá e pelo menos acompanhar a equipe nos jogos. Eu vi, é um clima muito gostoso, estádio aconchegante pra caramba, e onde a gente cresce com certeza quando a gente joga lá. E aí